Olá, está começando mais um TVT Entrevista. No programa de hoje, vamos falar sobre a ortorexia, uma doença que apareceu há pouco tempo e ainda é desconhecida pela maioria da população. Mas antes da entrevista, nossa equipe foi às ruas para saber como as pessoas andam se alimentando. Veja na reportagem. Você tem uma alimentação saudável? Eu não considero uma alimentação exemplar, né? Mas eu busco sempre estar à procura de comer frutas, vegetais, sempre algo balanceado. Não. De certa forma, sim. Eu tento me alimentar bem para eu conseguir ir bem na minha faculdade, conseguir segurar a rotina, que é muito pesada, conseguir fazer um esporte também. Eu fiquei 11 meses sem comer, sem a ingestão de carne. Eu acredito que para o nosso desempenho no dia a dia, inclusive para o estudante, para a gente estar sempre forte, com a humildade forte, com a resistência boa. Eu me sinto mais leve, me sinto mais saudável. Você já teve algum problema por conta da má alimentação? Não. Mas eu saiba, né? De certo modo, não tive uma boa alimentação. Eu coloquei na minha cabeça que eu estava tendo uma boa alimentação e fiquei meio anoiada. E só segui aquilo, enlagreci muito e fiquei muito magrela e ficou, tipo, muito feio. Para falar sobre o assunto, trouxemos o nutricionista Hugo Comparotto, que é formado em nutrição e metabolismo pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e especialista em obesidade e emagrecimento pela Universidade Gama Filho. Muito obrigada por acertar nosso convite. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Então, afinal, o que é ortorexia? É um grande prazer vir compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês. Ortorexia basicamente caracteriza as pessoas que têm obsessão por comer saudável. Às vezes parece um pouco controverso o nutricionista falar que comer saudável não é correto. E principalmente o entendimento desse termo, que é orto significa correto, alixia significa apetite. Então, basicamente caracteriza aquelas pessoas que têm obsessão em realmente seguir um padrão de alimentação saudável, se abstendo de qualquer tipo de alimento que cause um malefício ou não seja tão benéfico diante do padrão que aquela pessoa considera como saudável. Então, às vezes ela deixa de comer alguns tipos de alimentos industrializados, deixa excluir algum grupamento, algum grupo de alimentos, carboidrato, gordura, proteína, por não considerar aquilo saudável. Então, é uma busca doentia por um padrão alimentar que aquela pessoa considera saudável. E como que essa doença pode ser diagnosticada? O diagnóstico dela não é tão fácil, porque ela ainda não é um transtorno, assim como anorexia, bulimia, um transtorno alimentar consolidado, mas basicamente se assemelha aos transtornos alimentares. Não tem tanta relação assim com o visual, com o físico, como anorexia, que é a busca pela magreza, a bulimia também se preocupa com a estética, com a perda de peso, mas tem alguns critérios, alguns questionários que são aplicados pelo médico, pelo nutricionista, pelo psicólogo, e aí se enquadra para o diagnóstico da doença. E dentre as causas do distúrbio, quais os principais motivos para o surgimento da doença? O principal motivo que eu considero é a busca por um padrão de beleza e também pelo padrão de alimentação saudável que vem se buscando cada vez mais alimentos mais orgânicos, alimentos não industrializados, a restrição ao açúcar, a restrição ao excesso de sal, que é saudável, mas a busca doentia por isso que acaba caracterizando a doença ortorexia. E quais os efeitos colaterais da ortorexia? Um dos efeitos colaterais é psicológico, a pessoa se excluir do ambiente social, então ela evita sair, ir numa festa ou comer algum tipo de alimento que não seja adequado para ela, que não seja saudável, que vai fazer mal para o organismo dela. A pessoa acaba também se martilizando, se culpando muito por não ter seguido o padrão de dieta que ela deveria ter seguido, estipulado por ela. Então é mais um distúrbio psicológico, mas também pode acarretar em deficiências nutricionais. Se essa pessoa acabar excluindo algum tipo de grupamento de grupo alimentar, exclusão total da gordura, por exemplo, tem medo de comer gordura por não achar que é saudável, e isso pode acarretar uma desnutrição, não só calórica, energética, mas também de algum tipo de vitaminas ou minerais. E quando a pessoa deixa de ser saudável para ser ortorexica? Acredito que ela deixa de ser saudável a partir do momento que a busca pela alimentação extremamente saudável faz com que ela fique excluída, não só do ambiente social, mas também ela começa a se culpar por não conseguir seguir, ou começa a se culpar por ter que seguir extremamente aquele padrão alimentar que ela estipulou. E aí acaba perdendo o equilíbrio ou perdendo a relação saudável com a alimentação. Devemos sim comer alimentos saudáveis, alimentos orgânicos, mas também podemos equilibrar outros tipos de alimentos que não são tão saudáveis assim de uma forma tranquila, sem um sentimento de culpa envolvido nisso. E de que forma o psicológico pode ser afetado? Acredito que é mais o que a gente estava falando, mais a culpa em não conseguir seguir, ou a culpa em ter comido algum alimento que não faça parte das escolhas alimentares corretas daquela pessoa. E aí a maioria das pessoas envolvidas nessa doença também são obsessivas por algumas coisas e também são extremamente criteriosas em organização, em busca de outros padrões e isso acaba acarretando. Existe um perfil de pessoa que se destaca entre os diagnosticados? Sim, geralmente são pessoas já ligadas com saúde ou profissionais de saúde, nutricionistas, médicos, educadores físicos, até mesmo psicólogos e também pessoas que buscam um padrão de vida mais saudável. Então atletas, esportistas, praticantes de atividade física, geralmente se englobam mais com a doença. Como que é o tratamento para a doença? Geralmente o tratamento para qualquer distúrbio alimentar, independente se é anorexia, bulimia, vigorexia, até mesmo a obesidade, eu sempre acredito no tratamento multidisciplinar. Então envolve uma equipe que vai ter um médico que vai dar o diagnóstico da doença, também um nutricionista que vai estar educando melhor a alimentação dessa pessoa, mostrando para ela que é possível alimentar saudável sim, porém tendo equilíbrio, e principalmente um psicólogo, que é onde ele vai ir a fundo no problema, de onde foi desencadeado o problema, como tratar esse problema, tendo apoio de todos os profissionais. E qual a influência dessa chamada vida fitness no surgimento da doença? Acredito que é extrema. A influência é muito grande, principalmente porque muitas vezes é difícil entender o que realmente é caracterizado como saudável fitness. Então você não pode comer açúcar e você é fit, você tem que comer comida em todas as refeições, ou levar suas marmitas para lá e para cá, comer o famoso frango com batata doce, isso é colocado ou parece que imposto como saudável. E não é, né, dieta realmente, a melhor dieta a ser seguida ou a ser imposta, vamos falar assim, na vida da pessoa é aquela que ela consegue seguir para aquele momento de vida e claro, englobando alimentos saudáveis. Então eu acredito que essa imposição do estilo fit ou do estilo saudável que a gente está recebendo, o bombardeio dessas informações em todos os meios de comunicação, acaba levando as pessoas a não entenderem o que realmente é saudável. Uma hora eu posso comer o ovo, outra hora eu não posso comer o ovo, uma hora o glúten faz mal, outra hora o glúten não faz mal, e aí as pessoas acabam que não entendem realmente o que é alimentação saudável, o que é nutrição. É só uma imposição ou critérios que são colocados na mídia e que a pessoa acaba querendo seguir, né? Você citou agora há pouco outros distúrbios alimentares, como a anorexia e a bulimia. O que que diferencia a anorexia, que é uma coisa super conhecida pela população, da ortorexia? Acredito que o que mais diferencia é a preocupação com o peso, a preocupação com o visual, a estética. A anorexia se preocupa muito com a magreza, em estar magro. Já a ortorexia não, se preocupa muito mais com a alimentação, então não deixa de comer, que é o contrário da anorexia, que a pessoa se priva a comer. E principalmente ela não se preocupa tanto com a estética, mas sim com a ação dos alimentos no organismo. Acho que essas são as principais características que diferenciam um transtorno do outro. Quais tipos de alimentos as pessoas com ortorexia preferem? Geralmente eu alimento o extremo saudável, o extremo natural, o mais natural possível. Então a exclusão de alimentos com muito sal, alimentos com muito açúcar, alimentos industrializados. Tanto é que o médico que desvendou e começou a caracterizar a doença, ele começou a ver as características da doença nele mesmo. Então esse médico, ele se martilizava muito em comer uma fruta que tinha sido apanhada mais do que 15 minutos da árvore. Ou ele também tinha uma plantação e ele só comia o que era plantado no quintal da casa dele. Então é a busca incansável para o alimento o mais natural possível. Hugo, mais uma vez obrigada pela participação. Esperamos que alguns pontos da doença tenham ficado esclarecidos. Obrigada. O TVT fica por aqui. Até o próximo programa. O TVT fica por aqui.